E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto do Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estarei resolvendo para vocês a questão 172 do Enem de 2017. A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do campus de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediático será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da companhia elétrica, distribuidora de energia. O projeto inclui 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 metros quadrados para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizado nas caldeiras do hospital. Suponha que cada metro quadrado do painel solar para energia elétrica gere uma economia de 1 kWh por dia e cada metro quadrado produzido energia térmica permita economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter o valor mais próximo de. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o quanto que deve ser a área dos painéis de energia térmica para que a gente tenha no final o dobro da quantidade de energia economizada diariamente. Então o que eu vou ter que fazer? Se eu quero saber o dobro da quantidade de energia, eu vou ter que saber primeiramente o quanto que eu economizava na primeira configuração. Depois, sabendo o quanto que eu economizava, daí eu vou fazer uma equação com este aumento aqui de 75% da área dos painéis que geram energia elétrica mais a quantidade de aumento em X da quantidade de painéis de energia térmica. Então vamos lá. Primeiramente, a quantidade de energia gerada. O que eu vou ter? Eu vou ter que os meus painéis solares, eu tenho aqui 100 metros quadrados de painéis solares e aqui eu também tenho 100 metros quadrados de painéis de energia solar. Então eu vou ter 200 metros quadrados de painéis de energia solar. E eu sei que a cada metro quadrado, cada metro quadrado do painel solar, a gente tem uma economia de 1 kWh por dia. Então é 200 vezes 1. Isso aqui é 200 de economia. No caso, kWh por dia de economia. Certo? Então eu tenho aqui os meus 200. Para os painéis solares de energia elétrica. Beleza. E para os painéis de energia térmica, eu vou ter aqui 200 metros de energia térmica. Então é 200, porque não tem mais, só tem esses 200, e eles economizam 0,7 por cada metro quadrado. Então isso aqui vezes 0,7. Então vamos deixar aqui em 200 vezes 0,7, porque depois eu vou poder utilizar isso aí com mais facilidade. Então o que eu tenho? Eu tenho que, se eu somar esse cara com esse cara, eu tenho a quantidade total de economia. Então eu vou ter 200, que multiplica 0,7 mais 1. Mas dá onde 1? Esse cara aqui multiplica por 1. Então eu vou ter 1,7 vezes 200 de economia por dia no total. Somando energia térmica com energia elétrica. Eu quero saber o dobro de economia. Então ele quer o dobro da quantidade. Então eu vou ter 2 vezes 1,7 vezes 200. Isso aqui vai ser igual à quantidade nova de painéis, porque essa aqui é a quantidade final de economia que eu quero ter. Então o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento de 75% no número de painéis, na área de painéis solares para energia elétrica. Então isso aqui vai ter um aumento de 75%. Então eu vou ter, para os painéis elétricos, 200, que é a área inicial, vezes 1,75, porque aumentou em 75% a área. Então eu multiplico por 1,75 para ter minha área final. E isso aqui, vezes o 1, que é do 1 kWh por metro quadrado. Agora vamos para os painéis de energia térmica. O que eu vou ter? Eu quero saber quanto que eu aumento. Então eu vou ter 200 vezes x, para saber a minha porcentagem final, vezes o 0,7, que é o kWh por metro quadrado. Então vamos lá. Isso daqui, 2 vezes 1,7, é 3,4 vezes 200. Esse cara aqui eu vou passar subtraindo. Então vai ser menos 1,75 vezes 200. Esse cara que estava aqui passou subtraindo. E eu vou fazer uma divisão desse cara, vezes esse, 200 vezes 0,7. Então 200 vezes 0,7. Por quê? Porque eu quero descobrir quem que é o x. Então igual a x. Eu vou descobrir quem que é o x. Como eu tenho 200 em todo mundo, 200, corta com 200, corta com 200. Então eu vou ter 3,4 menos 1,75, dividido por 0,7. Isso aqui vai ser 1,65. 3,4 menos 1,75 é 1,65, dividido por 0,7. Isso aqui é igual a x. Eu sei que se eu multiplicar 200 por x, eu vou ter a minha área final de painéis térmicos, que é justamente o que eu quero saber. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,65 sobre 0,7, que é justamente o meu x, vezes 200, para ter a minha área final, que é justamente o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a nossa área. Então para eu simplificar essa conta, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 165 sobre 70. Eu simplesmente desloco a vírgula duas casas para a direita. Então eu vou ter 165 sobre 70, deslocando a vírgula duas casas para a direita, vezes 200. Esse 0 corta com esse 0, então eu vou ter 165 vezes 20, dividido por 7. 165 vezes 20 é igual a 3.300, dividido por 7. 3.300 dividido por 7 é aproximadamente 472. Então como é aproximadamente 472, no caso é a nossa alternativa C. Então esse gurizada não é um exercício fácil, mas ele tem essa sacadinha aqui para você conseguir descobrir a área final, que é justamente o que você quer saber. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível, eu também peço para você que se inscreva, ative as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.